Música A chegada de Adriano Imperador no CT do Caju, hein Juninho? Há quem diga até que foi um pedido do próprio Adriano para usar as instalações do CT do Caju para esse período de recuperação. Aí, obviamente, o Atlético tem custos, mas o Atlético, então, impôs um tempo. Olha, tudo bem, nós cedemos aqui as estruturas do CT do Caju, nossos funcionários, te damos comida, te damos até dormitório, né, se você precisar ficar morando no CT, o que me parece não vai ser o caso, mas enfim, o Atlético também disponibilizaria isso. Mas o Atlético deu um prazo de 90 dias. Então, posso manter um cara aqui, sei lá, por um ano. Então, o Atlético falou, ó, nós te damos 90 dias, se você se recuperar, pra você se recuperar. Caso se recupere, aí, obviamente, pode acontecer o que aconteceu com outros jogadores. E, de repente, o Adriano assinar até um contrato com o Atlético Paranaense pra defender a camisa do rubro negro. Eu vou falar uma coisa aqui, é bom que você se entenda, que são coisas diferentes, mas que podem ter o mesmo fim. O Washington também usou a estrutura do Atlético pra se recuperar. E, quando terminou a recuperação, jogou pelo Atlético. Pode acontecer a mesma coisa com o Adriano. Quando eu digo que é diferente, é porque tem muita gente dizendo, ah, mas se o Atlético recuperou o Washington, por que não recuperar? Calma, tem nada a ver. O Washington era uma questão médica. A recuperação do Washington, obviamente, que o Atlético acreditava que se o cara estivesse clinicamente bem, ele jogaria. E aí, ele veio a jogar pelo Atlético. Então, uma coisa assim não tem nada a ver com a outra. Apenas o fato de como o Washington usou o CT do Caju pra se recuperar, e o Adriano vai usar, de repente, lá na frente, pode vir a defender a camisa do Atlético. Agora, o que é diferente é, a dúvida A é algo natural. Não é que a gente tá dizendo aqui, ah, eu não acredito, e vou queimar minha língua lá na frente. Tomara que eu queime, porque é um dos maiores atacantes do mundo. Foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro todos os tempos. É um cara com potencial incrível. Um cara que era pra ter sido campeão mundial, o melhor do mundo. Poderia. Mas que depois da morte do pai dele, acabou se perdendo. Um cara que era pra ter sido campeão mundial, o melhor do mundo. Um cara que era pra ter sido campeão mundial, o melhor do mundo.